Opa! Presta atenção aqui, olha pra cá. Senhores, como vocês já sabem, a visita do general é amanhã. Nossa, Silva, tô preocupadão, cara. O pessoal falou que a visita do general é mó sinistra. Qualquer coisinha esprende a gente. Quanto o general estiver no quartel, você não precisa pagar panguru. Nossa, Silva, tô no sanha, cara. Tô no sanha. Acordei atrasado, deu nem tempo pra tomar café, cara. Você não tinha um barrinho de cereal pra me arrumar, não? Baixaria, hein, guerreiro? Baixaria. Não consegue ficar dois minutos em pé. Arrego, senhores. Arrego. Pessoalzinho aí que parece que acha que vai passar mal. Senta. Levanta. Senta. Levanta. Coloca esse guerreiro em pé aí. Arrego, senhores. Arrego. Dois minutos em pé, o pessoal não consegue? General falando aqui. E vocês não conseguem ficar em pé? Pelo amor de Deus. Baixaria, viu? Baixaria. Não se fazem mais soldados como antigamente. Arrego, guerreiro. Arrego. Fazendo o quartel inteiro passar vergonha em frente de general, pô? Levanta aí. Seu mocorongo. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Você vai lá agora, bebe água e volta indo em forma. Vai, 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 vai. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Nossa. Eu tenho que entrar em forma. O que eu faço? Ela tem que pedir permissão pro general. Ai, meu Deus do céu. O que esse guerreiro tem que fazer? Com licença, senhor, excelentíssimo senhor general. Soldado 606, Inso. Permissão pra entrar em forma. O que é isso, guerreiro? Você tá maluco? Entre em forma, lagueiro. Entre em forma. Sim, senhor, senhor. Excelentíssimo senhor general. Ai, meu Deus do céu. Ele nem desfez o ombro-arma. Saiu correndo em ombro-arma. Pelo amor de Deus, que movimento é esse? Ô, meu Deus. Onde foi que eu errei, Deus? Onde? Permissão, senhor Matias. Ô, senhor Matias. Eu fiz certo? Fiz certo? O senhor gostou? Se eu gostei, guerreiro. Você tá de sacanagem? Quem mandou, sei lá, pedir permissão pro general pra entrar em forma? Eu mandei você beber água e voltar aqui. Não mandei, sei lá, pedir permissão, não. Arrego, guerreiro. Arrego. É só fazer o que é previsto. Cumprir ordem. Você não consegue, né, guerreiro? Não consegue? Mas, sargento, eu só fiz o que é previsto. Eu pedi permissão pro mais antigo. O senhor que me ensinou. Certa o papo, guerreiro. Certa o papo. Eu tô falando, você fica calado. Certa o papo. Opa! Quem tá conversando? Tô ouvindo alguém conversar aí. Quem tá conversando? Se acusa? Se acusa? Senhores, estamos no meio da formatura. Tem um general presente aqui. Não sei se vocês perceberam, mas tem um general presente aqui. Ô, meu bastão. Bastão de general. Só general que tem. Então, senhores. Certa o papo, senhores. No meio da formatura não se conversa. Que quartel ruim. Quartel lixo. Formatura rolando e o pessoal conversando. Arreguem, César. Arreguem. Esse quartel seu é muito ruim, César. Muito ruim. Me desculpa, general. Me desculpa. Irei tomar as debidas providências. É bom mesmo, César. É bom mesmo. Ô, Cordinha, vem cá. Anota aí. FO negativo pra esse quartel. Mal começando a inspeção, já tá dando trabalho. Pessoalzinho aqui é muito ruim. Pessoal conversando em forma enquanto eu falo. Formatura rolando e o pessoal conversando em forma. Qual que é o nome dos dois guerreiros aí? Qual que é o nome dos dois guerreiros aí? Terceiro, Sargento Matias, general. Soldado 606, Enzo. Senhor, excelentíssimo, senhor general. O quê? Sargento conversando em forma? Tá de sacanagem, Sargento? Sentado 12. De pé 12. Sentado 12. De pé 12. Vocês dois, sentado 12. De pé 12. Sentado 12. De pé 12. Sim, senhor general. Sim, senhor. Arrego, senhores. Informa, não se conversa. Formatura rolando e vocês conversando. Parece que eu abriendo uma escola. Arrego. E graças aos dois engraçadinhos que estavam conversando em forma aí. A tropa inteira. Sentado 12. De pé 12. Agora, frente para retaguardar. Frente para retaguardar. Sentado 12. De pé 12. Senhores, iremos continuar a formatura aqui agora. E eu não quero ouvir nenhum pio, senhores. Nenhum pio. S3, pode continuar a formatura. Ô, César, vem cá. Devido àquele incidente que tivemos no pátio de formatura, eu vou mudar o padrão aqui. Eu quero que você reúna todos os recrutas na sala de instrução que eu, pessoalmente aqui, eu, general, meu bastão, vou perguntar cada recruta como que está sendo aqui a estadia no quartel. Entendido, César? Vou perguntar um por um. Sim, senhor general. E também, César, vou querer conversar com o sargento Matias e aquele outro guerreiro lá, o 6660, alguma coisa, Inzo, aquele diabo lá. Vou querer conversar com os dois juntos. Entendido? Sim, senhor, senhor general. Sim, senhor. E agora? Será que o soldado Inzo irá falar demais para o general? Será que o general vai prender alguém? Será que o sargento Matias vai aloprar novamente? Essas e outras respostas no próximo episódio, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Brasil, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Tchau. A CIDADE NO BRASIL